Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a gralha Pico Vermelho se encontra em perigo de extinção? Pode ser encontrada nesta área protegida. São já poucos os bandos de gralha de Pico Vermelho. Os adultos desta gralha são inconfundíveis com o seu cor peto e patas de Pico Vermelho, sendo este comprido e fino e encurvado. O seu voo ondulante e acrobático, onde vários indivíduos se envolvem em piruetes, acompanhadas de estridentes e numerosos sons metálicos. E tu, já sabias que esta ave faz estes sons tão estranhos?